Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma deliciosa mousse de chocolate vegana feita com abacate. É, depois de eu ter feito o sorvete de chocolate com abacate, eu descobri que essa mesma massa deliciosa, ela pode virar uma mousse. Então eu resolvi mostrar para vocês a minha receita de mousse de chocolate feita com abacate, que não fica com gosto de abacate, fica com gosto de chocolate perfeito e fica bem macia. Então eu resolvi ensinar para vocês, tudo é que eu estou gravando hoje no mesmo dia, estou aqui com a mesma roupa do chocolate, já pegando o gancho, estou toda de marrom em homenagem à mousse de chocolate e ao sorvete de chocolate. Resolvi gravar logo tudo hoje e eu vou mostrar para vocês logo a receita, ficou também uma delícia, igual ao sorvete de chocolate. Tem link aqui na descrição, tá, para o sorvete de chocolate, vejam depois que vocês vão gostar. Quem não viu, veja que vocês vão gostar do sorvete de chocolate. Então vejam agora a receita dessa mousse de chocolate deliciosa e daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre essa delícia. Para fazer a nossa mousse vegana vamos precisar de 3 abacates maduros, 1 xícara de leite condensado vegano, usei leite condensado de leite de coco, 2 colheres de sopa de essência de baunilha, 400 gramas de chocolate em pó, 100 gramas de castanhas picadas, 50 gramas de avelãs picadas, ata no liquidificador os abacates com leite condensado, a essência de baunilha e o cacau em pó até obter um creme uniforme. De vez em quando, mexa com uma espátula para ficar mais fácil passar a mistura no liquidificador. Divida a mistura em duas partes para ficar melhor bater no liquidificador. Quando a mistura ficar com a consistência de uma mousse, coloque em um recipiente. mistura em uma espátula. Esta é a textura da mousse sem as castanhas e avelã. Em seguida, acrescente as castanhas e as avelãs picadas e misture. Música 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 Esta é a textura da mousse com as castanhas e avelã. Música 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 Vocês viram só como ela ficou super cremosa? Bom, eu mostrei das duas formas, né? Eu mostrei tanto ela sem a avelã e sem as castanhas, a textura, e mostrei com a avelã e as castanhas. A avelã e as castanhas é opcional. Se você não gosta, não coloque. Eu, sinceramente, eu só fiz pra mostrar pra vocês. Se eu fosse fazer uma mousse de chocolate pra mim, eu faria sem a avelã e sem as castanhas. Porque eu sou chocólatra, eu gosto de sentir o sabor perfeito do chocolate. Eu não gosto que nada atrapalhe meu sabor de chocolate. É gostoso, é, fica uma delícia. Mas eu prefiro pura. E mais, a textura é mais de mousse sem as castanhas e avelã. Vocês viram que fica mais grossa. Então ela perde um pouco a textura de mousse, tá? Ela fica mais grossa. Enquanto que sem nada, sem a avelã e sem as castanhas, ela fica com a textura mesmo de mousse. Lembra bem também aquele danete. Lembra e tem gosto de danete. Eu achei, com gosto de danete. E o que eu gostei também é que tem um leve sabor castanhado, assim. Como se tivesse uma castanha bem de levinho. Mas, nossa, é muito sabor de chocolate. E eu, se eu fosse fazer, eu faria sem as castanhas e sem a avelã. Eu só fiz pra mostrar pra vocês. Fica mais brilhante, mais bonito, mais apetitoso. Até pra você apresentar, é mais bonita. Ela é brilhante, ela tem um brilho, assim. Quando tá sem as castanhas e a avelã. Quando bota as castanhas e a avelã, ela perde o brilho. E eu gosto de chocolate bem brilhante. Bom, eu deixei aqui na descrição desse vídeo, vários links para o leite condensado vegano. Pra vocês aprenderem a fazer. Pra essa receita, no blog Lion Vegan, tem link. Tem pro vídeo que ensina a fazer leite condensado. Tem link também pro sorvete de chocolate, que também é feito dessa mesma massa de abacate. Tá bom? Então tem link pra tudo. Olhem na descrição, que tem sempre links muito interessantes que eu boto lá. Tá? E pra vocês fazerem essa receita, vocês vão ter que aprender a fazer o leite condensado vegano. Se vocês quiserem. Pode comprar também, né? Leite condensado vegano. Mas eu acho caro. Eu acho caro e pra mim não é tão gostoso. Mas cada um é que sabe. Eu prefiro fazer o meu. Então deixei link aqui pra vocês aprenderem as outras receitas. E algumas já vão direto pro blog Lion Vegan. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo. E tchau, tchau.